E aí, Manteiga Santa, Labacaias, tu vai cantar o quê? Seguirei. Seguirei? Cante um baracinho pra me ouvir, malabareira. Seguirei. Não, cante pra mim. Elevarei meus olhos, para os montes olharei, o Senhor virá o meu socorro. Me esconderei, nas lanças do rei, seu amor é grande, sempre acorde os seus. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu o amarei, me ajuda com o seu bem. Esta vida, a luta é grande, mas eu não vou desistir. Sei que vou chegar até o fim. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. A mim é grande, ele vem. Nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seus inimigos, em vergonha, serão. Quando o lar da glória, Deus te exaltar. Não dê ouvido não, ao meu tentador, que faz de tudo, pra você parar. Levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor. Ele pode te livrar. Ele tem a solução, o domínio e poder. Falta pouco pra você vencer. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. A me erguer, ele tem. Nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. A me erguer, ele tem. Nas mãos a força pra vencer. Se no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar. Deus vai, vai me ajudar.